Ela Dormiu Que eu acordei sem saber se era um sonho Algum tempo atrás pensei em te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor, na sua maneira Perdendo meu tempo a noite inteira Não mandarei cinzas de rosas Nem penso em contar nossos segredos Naquele amor, na sua maneira Perdendo meu tempo a noite inteira Naquele amor, na sua maneira Perdendo meu tempo a noite inteira A noite inteira A noite inteira Ela dormiu A noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira